Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com glitter e moda. Moda! Estou aqui com glitter. E a minha mãe também. E a minha pele. E a minha mãe. Estou aqui com glitter. E eu estou aqui com glitter. E de vencer me encerrrrrrrrrr I de vencer me encerrrrrrrrr Meu cachorro com o cachorro E os meus meus passadores A gente pôs o chão. Estou com vida, com vida, com vida, toda minha. Estou com vida. Obrigada. Minha boca. Gente, glitter aqui. Tring. Ah, eu vou comprar mais mesmo. Gostei de glitter. Gente, glitter. E a boa noite. E a boa noite. Gostei de glitter. Não quero que você tenha gostado. Gostei de glitter. E a boa noite. E a boa noite. E a boa noite. O chão E feita no glite No glite Feita no glite Nossa senhora está E sim, mas está por aqui E meu coração E o chão Chegou Se jogou